O de Hornet, F8100, 1200 Onde eu passo as novinha não aguento Tu tá ligado o bonde é monstro As novinha se enlouquece Quando eu pego a minha Evoque destaque na cara Squarehead, o pescoço é o cordão O pingente é o cifrão No pulso eu tenho um Rolex Tu tá ligado eu to tipo o patrão Na segunda eu pego elanta Na terça vou de arcoorde Na quarta eu vou de Evoque Na quinta é só malote Na sexta eu boto os kit Sábado eu vou pro baile Domingo de manhã eu dou pião pra minha nave Cê tá ligado é logo aquela naveira Eu encosto de pós de carreira Eu encosto de pós de carreira No camarógio tô cheio de dinheiro Odiado de mulher Sua paniquete é a mais top Ela viu o Mizuno no pé E na sequência veio o pau de gelo Um whisky black levo Na gravação DJ Rui ver meu quarto inteiro É mais ou menos assim, ó Odi, Hornet, F827, 1200 Onde eu passo as novinha na gueta Tu tá ligado o bonde é monstro As novinha se enlouquece Quando eu pego a minha Evoque destaque na cara Squarehead O pescoço é o cordão O pingente é o cifrão No pulso eu tenho um Rolex Tu tá ligado eu tô tipo o patrão Na segunda eu pego elanta Na terça vou de arcoide Na quarta eu vou de Evoque Na quinta é só malote Na sexta eu boto os kit Sábado eu vou pro baile Domingo de manhã eu dou pião pra minha nave Cê tá ligado é logo aquela nave Eu encosto de pó de carreira Ou encosto de pó de carreira No camarógio tô cheio de dinheiro Odiado de mulher Sua paniquete é a mais top Ela viu o Mizuno no pé E na sequência veio o pau de gelo Um whisky black levo Na gravação DJ Rui ver meu quarto inteiro É mais ou menos assim, ó DJ Rui ver meu quarto é o fenômeno O terror dos modinhas